Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje, vim trazer pra vocês um vídeo de arrume-se com a gente, mamãe e bebê. Vou gravar esse vídeo pra vocês hoje, hoje é véspera de Natal, dia 24 e eu tô me arrumando real pra ir pra ser de Natal, que vai ser lá no sítio onde eu morava, na casa da minha mãe, na casa da minha irmã. Vou me arrumar com vocês, vou arrumar o Noah também, só que ainda tá cedo pra arrumar ele porque senão ele pode se sujar, vazar cocô, vazar xixi. Então eu vou me arrumar, já tomei banho, já lavei meu rosto e vou começar a me arrumar primeiro. Quando eu terminar de me maquiar e tiver tudo certo, daí eu dou banho nele. Deixo ele de fraldinha, dependendo da hora e depois que eu trocar de roupa, tiver toda pronta, dependendo que hora for, eu vesti a roupinha dele. Então eu vou filmar tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem, se gostar não esquece de deixar o gostei, isso vai me ajudar muito. Deixa aqui abaixo do vídeo que você achou que eu vou amar, sabe? Um super beijo e bora pro vídeo. Esse foi o melhor ângulo que eu encontrei pra gravar, porque já tá à noite, então eu tive que ligar a luz e o abajur do Noah tá aqui atrás. Se tiver com sombra ou alguma coisa, vocês ignorem, tá, gente? Mas foi o único jeito que eu encontrei pra gravar pra vocês. E pra aproveitar também o espelho do meu guarda-roupa, que tá aqui, pra poder se ver e me maquiar e tudo mais, tá bom? Oh, oh, la-da-da-da-da, oh-oh, la-da-da-da-da, oh-oh, la-da-da-da-da Makin' out Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah, spend my time running around And keeping people please But this is my favorite holiday É a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting go of everything but you These are the good times with you Baby, this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, and I've been long to hold you close Forget about everything else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh-oh, la-da-la-la Oh-oh, la-da-la-la Oh-oh, la-da-la-la Making our Christmas memories I've been wrapping presents for you I've been hanging marbles in the tree And I've lit my house with Christmas lights So you should come back home to me And when we wake up in the morning I'm gonna play those carols that you love We'll be singing all the melodies Until the sun comes up These are the good times with you Baby, this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, and I've been long to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh-oh, la-da-la-la-la Oh-oh, la-da-la-la Oh-oh, la-da-la-la Making our Christmas memories Yes, these are the good times with you Don't even care what we do If I spend it with you Just you and nobody else It's so good to see you again To see you again Baby, this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, and I've been long to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories If I can't have you I don't want you to have anyone And if you don't want me There's something wrong with them, right? Maybe I got problems That I don't tell anyone Have I lost my perception? Feel like I wanna do something wrong now Packing all your belongings Say you wanna take some time But if you say we'll meet again Why'd you have to take everything now? Baby, are you liking? Baby, are you liking? Have you met someone? Tell me now I better start crying Make them feel bad Before we leave town 10, 9 Counting down Putting on a smile 8, 7, 6, 5 8, 7, 6, 5 You say goodbye Lock the door 4, 3, 2, 1 And then I'm losing I'm delusional Delusional You say And then I'm losing I'm delusional I'm delusional Delusional You say Why hasn't he called me back? It's been three days Stalking his Instagram Saying he's in a phase So now you're telling everyone That we're drifting apart Now I know that it was you Who made me feel so messed up Hanging out with new females Cute But are they even real men? Jealousy I think it's jealousy But hell with it Still look a melody Or maybe I got problems That I don't tell anyone Have I lost my perception? Feel like I wanna do something wrong now 10, 9 Counting down Putting on a smile 8, 7, 6, 5 You say goodbye Lock the door 4, 3, 2, 1 And then I'm losing I'm delusional 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 You say And then I'm losing I'm delusional Pronto, amores Terminei de fazer minha maquiagem Agora eu vou dar banho noa Vou deixar ele já prontinho Só pra trocar roupa Na hora de sair E volto pra finalizar meu cabelo E também trocar de roupa, né gente? Porque eu já tomei banho Como eu não falei pra vocês No início do vídeo, tá bom? I'm delusional Delusional You say And then I lose It I'm delusional Delusional You say And then I lose It I'm delusional Delusional I E a roupa que eu vou usar é essa saia aqui Essa saia jeans Que ela tava com um pequeno probleminha no zip Só vesti ela uma vez E eu ajeitei Daí ficou perfeito Vou usar ela Vou usar essa sandalinha aqui Que é linda E a blusa é essa aqui, gente, ó Só que eu tô muito na dúvida Porque essa blusa é linda Mas eu tenho também Essa blusinha aqui Que eu já vesti ela Acho que vocês já viram com ela aqui uma e duas vezes no canal Mas não faz nem um mês, gente, que eu comprei ela Ela tá novinha, praticamente Eu usei pouquíssimas vezes E ela é linda Eu acho que vai combinar demais Talvez eu vista essa aqui com a saia jeans e a sandalinha Eu vou provar o que fica melhor eu visto Como eu vou passar o Natal na casa da minha irmã, né? Com a minha mãe e família Eu não vou sair pra nenhum lugar Então eu não vejo problema nenhum Daí acho que eu vou usar essa aqui A roupa do meu pimpolho Vai ser esse body verdinho Olha que lindo Com essa bermudinha aqui Que eu vou morder ele quando ele estiver vestido, gente Porque é muito lindinha Olha isso Com essa sandalinha aqui Que eu comprei pra ele Que só pedi pra comprar mesmo Porque ela é bem Eu vi outras lá que era mais durinha Só que essa daqui, gente Ela é bem molinha Tá vendo? Bem molinha mesmo Então é bem confortável Não vai machucar o pezinho dele, tá certo? Porque vocês sabem que eu não gosto muito de calçar Percatinha, sandália, essas coisas Porque eu acho muito desconfortável Mas essa aqui é bem molinha De velcro Então, perfeito Além de ser fácil de calçar Ela é molinha E não vai machucar o pé dele Então é isso, amores Agora o Nicodio vai lá Levar o Nicolas, né? Que o irmão do Noah Tá aqui em casa Se ele vai querer aparecer Que ele é bem vergonhoso Mas Se ele quiser aparecer Eu mostro ele pra vocês verem Daí o Nicodio vai lá Na casa da minha irmã Levar o Nicolas, né? E Quando ele voltar É que a gente vai Daí eu vou ficar esperando ele Não vou trocar de roupa agora Nem vou trocar a roupa do Noah Porque senão a gente vai passar muito tempo esperando Trocado Então, gente Esse aqui é o irmãozinho do Noah O Nicolas Ele é vergonhoso, né? Nicolas Tá terminando de se arrumar Pra ir lá na casa da minha irmã Porque o Nicodio vai levar ele de moto E vai voltar pra me buscar Daí Pra quem pergunta Esse é o irmãozinho do Noah E o Noah tá aqui com o papai Amores Eu tenho uma novidade O Pimpolho tá nascendo um dentinho, gente Vê mesmo Ele tava com um mordedorzinho E começou a descer uma barba com sangue E eu morri de medo Meu Deus, parei imediatamente de filmar Fui olhar Mas é porque o dentinho dele tá sangrando Porque ele tava com um mordedor, né? Mordendo Porque deve tá doendo Tá coçando Daí ele tava mordendo E deu um pequeno sangramentozinho E deu um baita susto Que susto Oh meu Deus Mas é isso, gente Tá bem chatinho Tá saindo dentinho E assim por diante Que denguinho, meu Deus Tchau 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 Pronto, amores Meu Pimpolho tá pronto E o que ele tá fazendo, gente? É o dentinho que tá coçando Ele tá numa agonia tão grande Oh meu Deus Que agonia, mamãe Tchau Troquei primeiro ele Pra poder me trocar, né? Agora eu vou deixar ele assistindo um pouquinho Enquanto o Nicládio chega Porque vai ser rapidinho Então Agora eu vou Tentar Trocar de roupa, né? Porque ele já tá pronto Troquei logo ele, gente Porque ele tá querendo dormir Daí ele Se ele dormir ele já dorme trocaduzinho Que quando o Nicládio chegar, né? Eu só me troco E a gente vai Então, amores Já estamos prontos E vou pedir pro Nicládio filmar O resultado final Nua tá morrendo de sono E vou encerrar o vídeo por aqui Não sei se o vídeo ficou muito bom Porque se arrumar com criança É difícil Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece do gostei Isso vai me ajudar muito Deixa aí abaixo do vídeo Que você achou Que eu vou amar saber Um super beijo E até o próximo vídeo E não sai daí Que eu vou pedir pro Nicládio filmar O resultado final pra vocês Tchau 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 Tchau